Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Termina a meia-noite o prazo para que os líderes partidários indiquem os integrantes da CPI da Petrobras no Senado. E em sessão do Congresso ontem à noite, deputados e senadores decidiram pela instalação de duas CPIs mistas. Uma exclusiva sobre as denúncias contra a Petrobras e outra sobre o metrô de São Paulo. Com a decisão do Congresso, o presidente Renan Calheiros deu prazo até o final da semana que vem para que os líderes indiquem os integrantes da CPI mista da Petrobras. Governo e oposição disputam agora qual investigação deve prevalecer. A base governista defende que a CPI do Senado tenha prioridade de funcionamento e já fez as indicações de senadores. Falta a oposição, que tem prazo até a meia-noite de hoje, mas prefere que a investigação seja feita em conjunto por parlamentares das duas casas. O líder do PMDB indicou o senador Vital do Rego para presidir a CPI da Petrobras no Senado. E garantiu que o partido vai indicar os nomes para a CPI mista na semana que vem. Ah, é difícil, é um ano eleitoral? Sinto muito, tem assinaturas, é constitucional. Aplica-se a Constituição, aplica-se o regimento, instale-se as CPIs tantas quanto tiverem assinatura e tiverem fato determinado. A CPI da Petrobras no Senado terá três integrantes. A CPI mista será composta por 16 deputados e 16 senadores. Já a CPMI, para investigar possíveis fraudes em contratos do metrô de São Paulo, estado governado pelo PSDB, deve ter 14 deputados e 14 senadores. Nós vamos ter que dividir esforços em CPIs e nós podemos prejudicar algumas matérias que são essenciais para o ano de 2015, como é o caso da LDO, que nós temos que examinar antes das eleições, porque isso aqui é até julho, e temos que deixar isso pronto. E é uma das matérias mais importantes, porque ela baliza o ano de 2015. Desde 2002, o Brasil tenta, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Em razão de subsídios agrícolas concedidos nos Estados Unidos, os agricultores brasileiros sofrem prejuízos e perdem espaço no mercado internacional. Este foi o tema de uma audiência pública conjunta das Comissões de Agricultura e de Relações Exteriores. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, junto com a indústria têxtil, o setor movimenta cerca de 19 bilhões de dólares anuais. Valor próximo do PIB paraguaio. Apesar de um acordo firmado em 2010, no qual os Estados Unidos se comprometiam a pagar cerca de 147 milhões de dólares anuais ao Brasil por prejuízos causados pelos subsídios, os repasses foram paralisados em setembro de 2013. Segundo Gilson Ferruccio, presidente da Abrapa, a recente aprovação da nova lei agrícola norte-americana vai representar uma perda anual de 335 milhões de dólares e cerca de 8 mil empregos no setor. A gente é a segunda que mais emprega no Brasil algo como 1,7 milhões de empregos. Nosso negócio é muito importante para o Brasil e assim como deve ser para os americanos, porque eles protegem demais o setor de algodão lá. Na verdade, estamos falando de distorções no mercado internacional de produtos agrícolas. E, nesse momento, a OMC não está dando a atenção que deveria ao tema eliminação de subsídios às exportações. A próxima reunião que poderá, no órgão de solução de controvérsia, considerar esse pedido será em junho. E, se não chegarmos até início de junho, até metade do mês, a uma solução satisfatória, o painel de implementação será formalizado o seu pedido. É preciso, em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar. Nós vamos ter prejuízo lá. Essa é uma decisão de Estado. E, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida. Ou melhor, botar a mão no algodão. Essa leniência ou um enfraquecimento do assunto na OMC fez com que os americanos se encorajassem tanto e passassem um óleo que nós conhecemos no interior do Brasil para fazer essa lei agrícola nova. Porque não tem explicação plausível que justifique um atrevimento dessa natureza em termos de aprovação de uma lei. Na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, as comissões voltam a fazer audiência pública conjunta, dessa vez sobre a lei agrícola norte-americana. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia só vai acontecer se não houver prejuízos ao agronegócio brasileiro. A garantia é do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mauro Borges veio ao Senado falar sobre o futuro do Mercosul. Os negócios com o Mercosul já chegaram a representar 16% do comércio exterior brasileiro. Mas hoje eles representam quase a metade, 8,6%. Um dado que levou os senadores da Comissão de Relações Exteriores a debater os desafios do bloco com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges. Nos últimos tempos, o Mercosul vem perdendo relevância, vem perdendo brilho e importância em nossa economia. Não podemos estar satisfeitos, evidentemente. Ainda há uma enorme distância entre o potencial e o espaço que o Brasil está destinado a ocupar no cenário econômico mundial. O que o Mercosul fez até agora foi um acordo comercial com Israel, um com o Egito e um com... E no Egito, inclusive, esbarra em problemas para o meu estado na questão de ônibus, e uma outra com a autoridade palestina. O ministro reconhece que o comércio com o Mercosul vem diminuindo, mas isso não significa que o bloco deixa de ser vantajoso. A gente tem que olhar o que foi a década passada, dos anos 2000. O Brasil teve um salto na sua integração com o mundo. Dado que houve um boom das commodities, o Brasil é uma potência exportadora de commodities, tanto é que o Brasil tem um superávit estrutural graças às nossas vantagens comparativas da base agrícola e mineral. Os senadores também se preocuparam com os possíveis ganhos que o acordo com a União Europeia trará para os países do Mercosul. Os europeus querem o mercado, não é? E nós não podemos aceitar uma abertura absoluta. E eu não vejo muito o que eles possam oferecer também para as nossas commodities, porque eles já têm uma tributação extremamente reduzida para a entrada de commodities. Não vejo o que eles possam reduzir no que já reduziram, pela sua própria necessidade e falta de produção interna. Esse acordo nos interessa fundamentalmente em produtos que nós temos interesse em complementaridade econômica com a Europa, no caso da indústria, e setores que a Europa não tem vantagem comparativa, que é exatamente o agro. Então, sem uma oferta agrícola para valer, nós não vamos continuar esse acordo. O governo brasileiro espera que a troca de ofertas entre União Europeia e Mercosul aconteça no fim deste mês ou nos primeiros dias de junho. A lista sul-americana deve ser fechada na próxima semana em Caracas. Pelo menos 87% dos produtos comercializados entre os dois blocos vão ter a alíquota zerada. A oferta vai ser única e o Brasil nega que a Argentina esteja dificultando a negociação. A Argentina praticamente cumpriu todos os produtos que ela se comprometeu a ofertar. A Argentina hoje está praticamente concluída a oferta dela. Então, nós vamos, de fato, entregar o prometido, o comprometido com os negociadores da União Europeia. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Boa tarde. A Argentina hoje está aqui.